A FIFA tem mais de 200 seleções que participam de seus torneios, como qualificatória para a Copa e etc. Mas você sabe para onde vão as seleções que não estão na FIFA? Tem até Copa do Mundo deles! Bora ver! E em Mundo, tudo certo? Meu nome é Jorantas, nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre a CONIFA, a organização que supervisiona as seleções que estão fora da FIFA. Sim, a sugestão desse vídeo foi dada pelo Venom Nark lá no meu Instagram. Então vamos! Tá, mas como é que uma seleção vai estar fora da FIFA? É que assim, existem povos que se consideram uma nação, mas não tem país independente. Um exemplo disso é o Kurdistão, que tem 30 milhões de habitantes, tem a própria bandeira, o idioma, mas não tem um país próprio. Eles estão espalhados pela Turquia, Irã e tal. Então como lá eles também gostam de futebol, decidiram criar uma seleção. Mas até a FIFA reconhecer eles vai demorar muito, e capaz de nem permitir eles entrarem. Pensa, ela já tem mais de 200, e mais seleção do que a ONU tem de país. Então não dá para entrar todo mundo e o Kurdistão está fora, como acontece com vários outros povos por aí. Então em 2013 foi fundada a CONIFA, ou Confederação de Futebol de Associações Independentes, com a sua sede na Suécia. E acredite, hoje ela tem 60 membros, do mundo todo. E sim, eles também fizeram sua própria Copa do Mundo. A Copa do Mundo CONIFA, que começou em 2014 e acontece a cada 2 anos. Diferente do da FIFA, que é cada 4. Aí, a primeira Copa do Mundo CONIFA aconteceu na Lapônia. É, Lapônia não é nenhum país, e sim uma região onde mora um povo chamado Lapões. É tipo indígenas, tá ligado? E todos os jogos da Copa aconteceram nesse estágio da Suécia. Pequenininho, mas né, dava conta do recado. Aí, nessa primeira edição, teve 12 times. Aí, dividido em 4 grupos, com 3 cada um, e os dois primeiros iam para as quartas. É, não tinha oitavas. E mesmo que todas as seleções ali não sejam, né, muito conhecidas, aconteceram umas goleadas. A seleção que mais sofreu foi a de Darfur. Que é uma região lá do Sudão, que como tem muito conflito com as outras, criaram uma seleção própria, tá ligado? Só que assim, em futebol, eles são um desastre. Em dois jogos dessa Copa, não fizeram nenhum gol e tomaram 39. Foi 20 a 0 no 1 e 19 a 0 no outro. Sendo essa as maiores goleadas da Copa CONIFA até hoje. Vai ver, eles estão mais acostumados a jogar futebol de areia. Mas tá, a final dessa de 2014, acabou sendo entre o Condado de Nice. Ou seja, uma região histórica da França que faz fronteira com a Itália. Contra a seleção da Ilha de Main. Essa ilha fica no meio do Reino Unido. Tu olha assim, nem percebe. Mas tem uma ilhazinha bem pequena no meio. Essa é a Ilha de Main. Sim, a bandeira é bem estranha. E esse país, por assim dizer, não é independente. A monarquia da Inglaterra é meio que dona dessas terras, tá ligado? Mas beleza, voltando pra Copa CONIFA, o vencedor foi o Condado de Nice. Que ganhou nos pênaltis. Dois anos depois, aconteceu outra Copa dessa. Dessa vez, na Abecásia. Pois é, só nome que a gente nunca ouviu falar. Mas essa tal de Abecásia é um território que se declara independente. Tem até um governo próprio, mas não é reconhecido por todos os países. E oficialmente, ela fica dentro da Geórgia. Então fizeram a Copa lá, e foi igual a outra. Quatro grupos com três cada um. E na final foi a Abecásia, o país sede, contra Punjab. Que é uma seleção da galera que vem lá do Paquistão e tal. Aí a Abecásia foi e ganhou nos pênaltis. E por fim, a última Copa CONIFA que teve, foi em 2018. Sediada pela cidade de Barawa, na Somália. Só que assim, quem organizou foi Barawa. Mas não necessariamente precisava ser em Barawa, tá ligado? Então fizeram as partidas dessa Copa na Inglaterra. Vai entender. Nessa edição, teve 16 participantes ao invés de 12. Aí fizeram quatro grupos com quatro cada um. Aí depois iam pras quartas, semes e tal. Então a final foi Chipre do Norte, que é a seleção dessa região aí do Chipre. No norte do país. Contra Transcarpátia. Essa região aí do Ucrânia, que tem descendentes da Hungria. Mas é cada nome, né? Mas tá, essas duas seleções jogaram uma contra a outra e adivinha? Teve pênaltis de novo. Com vitória da Transcarpátia. Pois é, lá na África, na Europa e na Ásia. Tem muita galera que não se identifica com o governo do país que tá. E tenta se separar, tá ligado? Como o Kurdistão que eu falei antes. Um povo espalhado por vários países que levantam a mesma bandeira. Então como na América do Sul não tem muito disso. Só tem duas seleções membras da CONIFA aqui. Uma delas é a Ilha de Páscoa. Meu, a Ilha de Páscoa é essa ilha bem longe de tudo. Mas faz parte do Chile. E sua seleção nunca jogou uma Copa. Como se filiou a CONIFA só no passado, não jogou em nenhuma ainda. A outra seleção daqui da América do Sul que tá na CONIFA é a de Mapuche. Que é um povo com descendência indígena, vivendo entre a Argentina e o Chile. E eles vão jogar a Copa CONIFA 2020. Sim, vai ter outra edição da Copa CONIFA. Dessa vez na Macedônia. Vamos torcer pros Mapuches, hein? Representando a América do Sul. E além de Copas do Mundo, a CONIFA também faz um campeonato europeu. Tipo uma Eurocopa. Mas só com essas regiões de nome estranho. Ah, e uma curiosidade. Existem seleções de países que são, sim, dependentes. Reconhecidos por todo mundo. Mas que mesmo assim não estão na FIFA. Então eles foram pra CONIFA. O exemplo disso é Kiribati e Tuvalu. Dois países lá na Oceania. E ao mesmo tempo, na FIFA, tem regiões que são, sim, dependentes. Mas que tem sua seleção oficializada. Como a Samoa Americana, a Ilhas Virgens. Que fazem parte dos Estados Unidos. E até mesmo a Palestina. Que não é reconhecida por vários países por aí. Então, se você quer que eu faça um vídeo sobre essas seleções que eu falei agora. Comenta aqui embaixo. E assista meus outros vídeos. Eu sei que tu vai curtir. Beleza? Valeu e tchau!